Olá pessoal, eu continuo na cozinha porque o lugar de mulher é na cozinha e hoje eu quero conversar com vocês sobre um ato inédito na história do Brasil que é a parceria entre o Ministério da Justiça e da Segurança Pública com o ICC Brasil para o combate de lavagem de dinheiro, pirataria, falsificação e corrupção. Então a iniciativa veio do Sérgio Moro em decorrência de um acordo que eles fizeram com a ICC em 2019 e esse acordo foi cumprido hoje o que vai facilitar a comunicação de pessoas físicas e pessoas jurídicas com o Ministério da Justiça para combater esses atos ilícitos que tanto lesam a sociedade. Então, por exemplo, se você sabe de um político que está aí praticando a corrupção, entra lá e faça a sua denúncia que a sua denúncia vai ser verificada pela ouvidoria geral do Ministério da Justiça e eles vão atrás do miliante. Sérgio Moro afirmou que existe um simbolismo muito importante no combate ao crime quando o setor público e o setor privado se unem. Aspas, a corrupção jamais funciona com óleo para a engrenagem da economia. Ao contrário, a corrupção é algo que nos deixa para trás. Já o ouvidor-geral do Ministério da Justiça, Ronaldo Bento, disse o seguinte O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a ICC inauguram uma nova fase de comunicação direta e permanente entre o setor empresarial e o governo, fortalecendo a credibilidade internacional do Brasil, aperfeiçoando a política de complice entre os entes privados e públicos, bem como incentivando o compartilhamento de boas práticas internacionais de prevenção a ilícitos transacionais, ou seja, aumenta a credibilidade do Brasil na área internacional, aumentando o investimento aqui, com mais investimento, mais emprego, mais economia, uma liberdade econômica maior vinda pelo Paulo Guedes e o país vai ter um crescimento muito maior do que o esperado esse ano. Espero que vocês tenham gostado da notícia, um ato inédito no Brasil em combate à corrupção. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Beijos no coração de todos. Beijos no coração de todos.